Eu ganhava em miúdo os concursos de areia, portanto, na praia, não é? E, portanto, tinha tido bicicleta e à conta dos concursos de areia, portanto, era marcante esse lado das manualidades da minha formação, não é? Não tive uma boa relação com a faculdade, não. E, talvez, a partir do segundo ano da faculdade, trabalhava em ateliê, não é? Esse lado de contacto com o projeto e com as maquetas e com os desenhos e com o... Mesmo com os detalhes construtivos, isso fascinava-me, não é? Havia qualquer coisa que tinha falhado no meu curso ou no meu processo de aprendizagem, não é? Então, tive a felicidade de encontrar um ateliê de arquitetura, portanto, em que o arquiteto tinha colaborado com o arquiteto Sisa, Portanto, era o Jean Gerrard Giorla, foi um dos primeiros arquitetos estrangeiros a colaborar no ateliê do arquiteto Sisa. E, de alguma maneira, portanto, houve quase uma identificação imediata, não é? Com as tuas origens e perceber que era possível, em Portugal, fazer muito boa arquitetura. No caso do Banco de Portugal, não houve dogma nenhum de tudo aquilo que se foi revelando, não é? Houve uma... À partida, não sabíamos onde é que ia chegar, não é? Portanto, ou fomos tomando consciência do processo à medida que o projeto se foi desenvolvendo. A abertura do Banco à cidade, não é? Há um lado que eu acho que o projeto é feliz e que potenciou exatamente isso ao disponibilizar o vazio da sua igreja como uma grande praça, não é? E aberta a eventos de diversa índole, não é? Pode ser concertos, pode ser exposições temporárias, pode ser simplesmente o foyer do dia-a-dia do Banco de Portugal, a entrada para onde andam os funcionários. Portanto, esta polivalência deste espaço, eu penso que é um grande atributo daquele espaço, não é? Mas, como sabem, também, por exemplo, a Alcobaça, que foi um trabalho longuíssimo e, portanto, e que estive envolvido durante 17 anos e que teve várias fases e várias valências, desde de sinalética às exposições temporárias, à galeria de exposições, portanto, intervenções pontuais, que depois se estendeu para, no âmbito já do município, não já no âmbito do Igespar, mas se estendeu para o Largo, para o Rocio, à frente do Mosteiro, depois a intervenção para São Martinho, portanto, esta relação com a Câmara, da Alcobaça. Portanto, foi um projeto, mas muito, muito, muito longo e que, de alguma forma, a presença e a experiência acumulada da intervenção no mosteiro era decisiva, não é? Porque, basicamente, do ponto de vista territorial, a presença dos monges de Sista era constante, não é? Quer na presença das levadas dos cursos do Rio Alcobaça e do Rio Bassa, portanto, era sempre constante, não é? A presença dos monges, não é? Portanto, isso também foi marcante, porque foi muito tempo, se eu ver, foram 17 anos, não é? De experiência, de... O mais alto nível, do ponto de vista da entrega, da diversidade dos projetos, da complexidade dos mesmos, etc., não é? E, portanto, talvez estes dois projetos tenham sido marcantes para mim, também pela escala, não é? Mas, como sabem, portanto, eu faço muitas casas, ou fiz durante muitos anos, muito, muitas casas, não é? Para mim, é extremamente gratificante, não é? Portanto, esta relação com o destinatário, não é? Com as pessoas que vão habitar os espaços, não é? E gosto muito dessa relação, não é? Portanto, nem sempre pacífica, porque é muito, muito, muito próxima e dura e... Mas tem sido também muito gratificante, não é? E, portanto, este lado humano, não só de fazer arquitetura para proporcionar bem-estar às pessoas, não é? E que, no lado público, tem este lado também fascinante de ser muito mais abrangente, não é? E não ser tão pessoal, não é? Porque há uma maneira, no lado das casas, é muito, muitas vezes, um bocadinho claustrofóbico, não é? Quer dizer, um bocadinho, neste sentido, um bocadinho... É difícil de... Muitas vezes não temos a mesma maneira de pensar, ou de pensar o espaço, ou de viver, ou de... Mas também de conseguirmos aceitar a forma dos outros viverem, não é? Ou perceber como é que isso pode potenciar e complementar e, de alguma maneira, enriquecer, também é fascinante, não é? Porque é um bocadinho sempre este equilíbrio do nosso eu com o eu dos outros, não é? E, última análise, é eles que se estimam, portanto, o projeto, não é? Entendo um bocadinho a arquitetura como um processo. O local é marcante para mim, os materiais, portanto, a luz, todo o lado também da história, não é? Portanto, da memória do que é que... do local, não é? E não só, não é? Da memória coletiva, não é? Assusta-me um informalismo imediato, não é? Portanto, quando... ou modas, ou um capricho de desenho... Porque o tempo é ótimo nisso, na arquitetura, portanto, de alguma forma, na verdade, vem ao de cima, não é? Portanto, algo que seja um apêndice, que se fosse um capricho, acaba por saltar no projeto, ou acaba por se partir. E entender o projeto como algo que é evolutivo, é fruto de... portanto, da prática ao longo dos anos. Ao princípio, eu ficava danado, não é? Como mal parava o projeto, era o fim de tudo. Com idade, fui percebendo que quase sempre o projeto me virava, não é? Eu adoro os objetos e, portanto, eu não consigo distinguir o desenho do equipamento da arquitetura, não é? O Sisa faz isso de uma forma magistral na sua arquitetura, não é? E os seus objetos são o prolongamento da sua arquitetura, não é? Alguns deles assumem, por si só, um lado icónico ou um lado... portanto, são peças belíssimas. Eu gosto muito dos arquitetos nórdicos, do Aalto, do Arnie Jacobson e, portanto... Mas, particularmente, há qualquer coisa que me fascina na arquitetura do Aspen, não é? Portanto, a sua elegância, a sua rigor... portanto, eu gosto da arquitetura muito mais espessa, muito mais misteriosa, mais enigmática, muito mais silenciosa... O lado elegante das coisas, portanto... O lado... O lado... Fascina-me muito o que é que é elegante, o que é que é sereno, o que é que é tranquilo, o que é que é seleto, o que é que é... Qual é o registro certo, o que é que é... E esse lado... Tenho uma grande... Um grande fascínio por isso, não é? Portanto... Da justa medida... No ponto justo... Tenda... muş fundada... Tempo disponível... Tempo, que é... Tempo... Tempo, que é scan, o que é permanecer... Tempo... Tempo... T hates... Trio, T melhor um...